o salve salve rapaziada e os irmãos do grupo mais um vídeo e aparecendo uma baseada a parada aí no canal e postar vídeo é você sabe o bolo do canal aí umas coisinhas o vídeo antigo tá ligado aí o youtube tá querendo excluir meu canal ela deu o tempo galera eu não posso ainda postar um vídeo tá com a diretriz tá ligado aí tem que tá tem que ter cuidado nos vídeos para gostar para não perder o canal e galera esse vídeo aqui é a música foi a venda aqui em tibaúba acabamos de chegar aqui em tibaúba mais 90 de grau aquele modelo então galera meu sumiço do meu motivo do sumir galera foi isso tá trabalhando né tô trabalhando e fica sem tempo tá ligado e também o canalzinho tá meio chato por causa dessa diretriz aí do youtube mas é isso aí quando tá voltando aí sempre que pode postar um vídeo zinho tal tá ligado e é isso galera mas não pode parar só não pode parar tá ligado aqui foi humano de são vicente primeira vez aqui em tibaúba nunca tinha vindo o moleque já vem naquele modelo viu oi 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 Fala assim, chegamos caralho, tamo na casa Tamo na atividade Carro ou moto? As motos? Carro ou moto? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. Vai, vai. Filma eu, filma eu. Vai, vai, vai. Toma, 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 toma. Vai, vai, vai. Sai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL